Olá meu Tecla, tudo bem contigo aí deste lado? Espero mesmo que sim, porque hoje quero te levar a passear, porque venho aqui falar-te sobre o piso tátil. E tu perguntas, mas o que é isto do piso tátil? Provavelmente tu aí deste lado já passaste por o piso tátil. Que é isto, que é nada mais que aplicações no chão para orientação de pessoas cegas ou de baixa visão. E eu hoje vou-te levar ao rocio de Viseu, porque está bem aplicado lá e vou-te poder mostrar cada pormenor deste piso. E também porque o rocio é lindo. O sistema Odile ou o piso tátil é um sistema de linhas ou pontos que permitem guiar uma pessoa através de uma perturbação nos pés e com o auxílio da ponta da bengala que também vai produzir um som permitindo à pessoa saber que está na direção correta. Podes ficar até amanhã Não vou pensar menos de mim Só é uma canção Que perdeu o fim Estas linhas são aplicadas em espaços amplos Como é o caso aqui da Praça da República de Viseu Para ajudar a orientação das pessoas cegas ou com baixa visão Quando nos deparamos com as linhas é para seguir uma orientação, um caminho Quando nos deparamos com os pontos é sinal de perigo ou de paragem Bem pessoal, cheguei aqui a casa Vou arrumar aqui a bengala guia Espero mesmo que tenhas gostado de mais este vídeo Ficaste a conhecer o piso tátil E o rocio de Viseu que é lindíssimo A minha cidade é linda Cidade do Sardim Pá, adoro Tenho curiosidade de saber se na tua cidade onde tu moras há isto do piso tátil Se já tu tinhas perguntado o porquê que se põe isto no chão Diz-me aí nos comentários Gostaste deste conteúdo Não te esqueças Tu gosto de subscrever o canal Ativar as notificações Aquelas coisinhas todas Espero mesmo que esteja tudo bem aí contigo desse lado E nós vemos-nos num próximo próximo vídeo Música Música Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh